Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Para você que quer aprender sobre o cálculo da área das figuras planas, vale muito a pena você assistir. Você é meu convidado, minha convidada especial, ok? Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 23 da primeira etapa da SASE 2021 cujo tema é área de figuras planas. Uma questão muito bacana que propõe o seguinte. O logotipo de uma empresa é formado por figuras geométricas conforme a figura abaixo. As áreas 2 e 3 são ambas iguais a 40 centímetros quadrados. O comprimento de X no retângulo mede quanto? É uma questãozinha muito interessante e é que basta que a gente use inicialmente o raciocínio lógico. Se eu reproduzir aqui esse retângulo com seus respectivos triângulos, com suas respectivas áreas, 8 de altura e X de comprimento. Aqui nós temos o triângulo 2, aqui o triângulo 1 e aqui o triângulo 3. Vou só imaginar que eu pudesse girar esse triângulo e a base dele ficasse aqui para baixo. O mesmo se eu fizesse com esse, veja que os dois juntos formam um triângulo equivalente a esse amarelo. Então, é muito simples. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, a área desse triângulo azul, juntando as duas partes, 2 e 3, não seria diferente. É a base, que é X, vezes a altura, que é 8, porque aqui diz que X está em um retângulo. Então, esse é um ângulo reto, base, altura, sobre 2. Isso daria 4X, porque X vezes 8 é 8X, dividido por 2, 4X. E aqui diz que as áreas 2 e 3 são ambas iguais a 40 centímetros quadrados. Ou seja, cada uma mede 40 centímetros quadrados. Então, é muito simples. 4X, que é a junção dos dois triângulos, é igual a 80 centímetros quadrados. Assim, isolado, X é igual a 80 sobre 4, que dá 20. Alternativa correta, letra D, de Deus, bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Que bom que você assistiu essa vídeo-aula. Muito obrigado pela sua atenção. Pensando no seu sucesso, para que você aprenda matemática e detone aí, nas provas dos vestibulares e do Enem, eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho